O menino de voo vai deixar a vovó Vai deixar, vai deixar vovó É casa de vovó, nasceu desmatelado Chegou o fim de semana, vamos beber dobrado Vovó se preocupa com a parra do netinho Liga na calçada, vai lá! O menino de voo vai deixar a vovó Menino de voo vai deixar a vovó Menino de voo vai deixar a vovó Vai deixar, vai deixar Sim, ó! O menino de voo vai deixar a vovó O menino de voo vai deixar a vovó Vai deixar, vai deixar a vovó Olha na casa de vovó, só nasceu desmatelado Chegou o fim de semana, vamos beber dobrado Vovó se preocupa com a parra do netinho Liga na calçada, dizendo assim O menino de voo vai deixar O menino de voo vai deixar a vovó Vai deixar, vai deixar a vovó Menino de voo vai deixar a vovó É o voo vai deixar a vovó Hoje eu tô de bem com a vida Tô feliz, meu coração Sou solteiro, sou solteiro Tô feliz Tô feliz, meu coração Tenho um tapa na tristeza Manda embora, sou solitão Não quero saber do Tô pensado de sofrer Encontrei minha metade Olha a razão do meu Tô feliz, meu coração Vai, vai, não esqueça Sou solitão Vai, vai, Tô aí Vai dançar, vai dançar Tem dois Tô aí aqui Vai, Tô aí, dois Vai Simbora Simbora Oh, simbora Olha lá Lá vai o meu amor Olha lá vai o meu amor Vai lá Lá vai o meu amor, sim Lá vai o meu amor E lá vai o meu amor, sim Remando, remando Remando no barquinho Remando, remando Remando no barquinho Não marque, não tenha paixão De um amor Foi embora Não há coração que não sente Não há coração que não chora Eu vivo fazendo um pedido A maré que te levou É que eu tô com saudade de tu Ô, Fabiano Ô, ô, má Ô, má Pega a marra, sim Vai pro YouTube Traz o meu amor, bregã Ô, ô, má Ô, má Pega a marra, sim Traz o meu amor, bregã É o pós E lá vai o meu amor Lá vai meu amorzinho Suze, lá vai o meu amor E lá vai o meu amorzinho Vai rimando, rimando Rimando no marquinho Rimando, rimando Rimando no marquinho Não marque, não tenha paixão De um amor, vou embora Não há coração que não sente Há coração que não chora Eu vivo fazendo um pedido A maré que te levou Valeu, bruxa! Tô com saudade de tu Eu tô, eu tô Pra vocês, vai! Vai, bruxa! Vai, bruxa! Traz o meu amor pra cá Ô, ô, mar Ô, mar Pega a marinha Traz o meu amor pra cá Mandar um abraço pessoal de Passouras Fábio Diniz Júlio A todo pessoal de Passoura aí, viu? Ligadinho no YouTube E o Fábio também Vai, Fábio! Vai! Vai, joinha! Vai, joinha! Vai, joinha! Vai, joinha! Vai, joinha! Vai, joinha! Ouvir falar que você tá de namorado É só passar tempo pra não ficar sozinho Seu coração bateu por outro cara que ensoleveu E talvez soube que você até andou chorando Que mal você tá sofrendo Anda reclamando por quem vacilou e me perdeu O seu orgulho acabou mais alto que a paixão Você não é que tem a morte não Não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que a vida fez em mim E é louca pra mim e não quer assumir Sei que está com namorado Mas a cara faz Quero você doeu E quem sabe Ao ouvir Ouvir falar que você tá de namorado É só passar tempo pra não ficar sozinho O seu coração bate por outro cara que ensoleveu E talvez soube que você até andou chorando Que mal você Anda reclamando por quem vacilou e me perdeu O seu orgulho Seu orgulho falou mais alto que a paixão E você nega até a morte que não Não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que você é louca por mim É louca por mim e não quer assumir Tem que estar com namorado E a cara fraca Quero você do meu lado E quem sabe Ao vivo Chama Eu vou Associação Hoje eu vou Hoje eu vou Hoje eu vou Hoje eu vou Encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois Dessa vez nós dois Ela já descobriu Ela já descobriu E eu tava te enganando E virou as minhas roupas E minhas coisas foi quebrando Pegou o computador Nossa senhora E entrou na internet O rala rala tá gostoso Mas colhou meu notebook O whatsapp e o facebook E descobriu as pirinete Vai anjo vai E hoje Vai Hoje eu vou Encher a cara E o pau quebrou Lá em casa Você que tá aí fora Chega pra cá Dessa vez nós dois E vai Tchum 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 Hoje, hoje eu vou encher a cara E o pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois temos Nossa Senhora e Ângelo Hoje tem cabaré Ou não, né, sei lá O homem tá acamado Que que é isso, Fabiano? É um homem puro, né? É um homem mentiroso, rapaz Eu acho que todo Fabiano, Fabinho é mentiroso, viu? Isso Não é não, Fabinho? Valeu, Ângelo Oi, muito obrigado A todos vocês Fala, Roseli Langerie vermelha? Não sei O professor deu canto Tá pagando Paga nada Hã? Aham É um homem quebrou lá em casa O professor É um homem quebrou lá em casa É um homem quebrou lá em casa